Música Olá pessoal do canal Natureza Humana, sejam bem-vindos a mais um Coisas de Criança E hoje pessoal estou chegando ao fim das minhas férias e como prometido eu falei que seria um vídeo especial para as crianças Então hoje nós estamos no zoológico de Curitiba e vamos mostrar as coisas que tem aqui em Curitiba Então eu espero que vocês gostem desse vídeo, deixe o like, se inscreva no canal e bora para o vídeo Música 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 Você precisa de um papo? E o César? Aquele é um nenê, né? O que é o César? Como é que você vai passar? Abre o café! Como é que você vai passar? Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL A Pandinha, que era a nossa girafa aqui do Zoológico de Curitiba, ela morreu ano passado, por isso que ela não está aqui conosco. Ela era a estrela do Zoológico, ela virou uma estrelinha, mas ela está em um lugar melhor e eu espero que ela seja muito feliz lá. Música 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 Música